Adeus, adeus Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Adeus, adeus Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Em criança com samba eu vivia sonhando Acordava e estava tristonho chorando Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo Samba é uma cidade, sambando se goza neste mundo E do meu grande amor sempre eu me despedi Sambando Mas da batucada agora me despeço chorando E guardo no lenço esta lágrima sentida Adeus batucada, adeus batucada querida Adeus, adeus Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Adeus, adeus 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 Obrigado.